Você Jamais Vai me fazer sofrer Agora esse prazer Você não vai ter mais Quero a distância e falou em lhe ver Não quero nem por trás Ainda me lembro daquela vida de amargura Andei sofrendo como ninguém Tempos atrás Mas se até mesmo bem Um dia acaba o mal não dura Me abandone Pois hoje estou vivendo em paz Por desencargo agora eu até fiz uma jura Eu juro que vivo sozinho Mas com você jamais Você jamais Vai me fazer sofrer Agora esse prazer Você não vai ter mais Quero a distância e falou em lhe ver Não quero nem por trás Na sua vida eu só representei uma aventura Você jamais Vai me fazer sofrer Agora esse prazer Você não vai ter mais Quero a distância e falou em lhe ver Não quero nem por trás Na sua vida Na sua vida eu só representei uma aventura Quem vê de fora não sabe do que você é capaz Quando estou muito bem é que você me procura Me abandona quando eu já não lhe sirvo mais Mas só que agora eu tenho uma outra criatura E no meu caminho eu não quero mais ver Você jamais Você jamais Vai me fazer sofrer Agora esse prazer Você não vai ter mais Quero a distância e falou em lhe ver Não quero nem por trás Você jamais Vai me fazer sofrer Vai me fazer sofrer Agora esse prazer Você não vai ter mais Quero a distância e falou em lhe ver Não quero nem por trás Quero a distância e falou em lhe ver Não quero nem por trás Quero a distância e falou em lhe ver Não quero nem por trás